Em Copacabana, onde tudo acontece, centenas de motoqueiros passando aqui na rua Princesa Isabel, vou tentar não ser atropelado aqui, nada melhor do que gravar um vídeo com as tradições cariocas, com as tradições do Rio de Janeiro, centenas de patriotas, muitos rubro-negros, agora aqui, perto do posto de Isabel, perto do hotel Hilton, já estão passando aqui há mais de 5 minutos, fazendo uma demonstração de unidade, de civismo e de amor à pátria. Tudo aqui acontece. Copacabana, a capital do Rio de Janeiro, temos que voltar ao estado da Guanabara. Plebiscito pela volta do estado da Guanabara, pelas nossas culturas, pela nossa sinergia, pela alegria de ser carioca e brasileiro. Vamos acompanhar o final do desfile aqui, já tem muita moto para passar. Olha. Olha. Muitos policiais, muita gente obrigada às causas sociais, à cultura brasileira, estão passando aqui, ó. Eu não peguei desde o início não, porque não... Estão vendo aí, ó. Tudo acontece. Tudo acontece com a Pacaabana. Vou pegar ali também. Amigo, quase que a feira ali de morde, ali, ó. Vou andar de costas, né? Vou pegar aqui o final aqui da... Ainda tem mais dois minutos aqui de vídeo. Olha aqui. A bandeira brasileira ali, ó. Tá mal. Olha lá.